Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981-170005. Lembrando sempre, pessoal, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. E é importante também você gravar num local com pouco barulho, bem silencioso, porque tem muitas perguntas que chegam e eu não consigo aproveitar porque elas realmente estão com bastante barulho de fundo. Vou só colocar um exemplo aqui. A gente tem visto aí o Brasil desde 2014. Então, pessoal, assim, esses áudios não tem. Eu posso até me esforçar a entender, mas aí para eu colocar para vocês fica muito prejudicado. A pessoa que mandou aqui, se quiser mandar novamente o seu áudio, procura um lugar com um pouco mais de privacidade, porque aqui acho que você gravou essa pergunta, você pulou de paraquedas e começou a gravar a sua pergunta, que está realmente um barulho muito forte de vento, então não dá para entender direito. Está ok? Vamos lá, a primeira pergunta. Bom dia, Cobori. Aqui é Lilian, Lilian Guimarães de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu vi uma matéria de que a China pretende lançar uma moeda digital e por isso talvez ameaçar um pouco desse reinado do dólar no comércio internacional. O que você acha sobre a China, essa superpotência, ter uma moeda digital? E o que isso implicaria? E por que o dólar não é digital? Ele ainda é impresso. Se todas as moedas fossem digitais, não haveria uma redução dos custos nas transações bancárias? Muito obrigada, sou muito fã, sou editor do canal. Parabéns pelo conteúdo. Abraço. Legal, Lilian. Obrigado por suas palavras. Eu sempre faço esse programa aqui, o podcast, os vídeos do canal com bastante carinho, utilizando aí toda a minha experiência, não só prática, como teórica, para tentar transmitir o conhecimento de uma forma um pouco mais simples aqui, mais didática, para que vocês entendam. Mas vamos lá. Moeda digital. A China, na realidade, ela já lançou a moeda digital dela, tá, Lilian? A China, se não me engano, ela fez testes em grandes cidades e agora está praticamente funcionando a moeda digital chinesa. Então, só para colocar todo mundo, acho que eu comentei num podcast aqui, quando o Banco Central nosso aqui lançou o PIX, né, e aí o Banco Central já tem estudos de moeda digital. Na realidade, vários bancos centrais pelo mundo, tá, o Banco Central do Brasil participa de um grupo, um conjunto aí de bancos centrais que estudam o lançamento das suas moedas digitais, né, que isso facilitaria por um ponto, mas depois eu te explico a questão do dólar, né, a resistência ainda que os Estados Unidos tem de lançar uma moeda digital, eu acredito que ele vai ter que lançar, né, não vai ficar para trás, mas ele tem uma certa resistência. O que é a moeda digital? Como o próprio nome diz, você em vez de tirar sua carteira do bolso e tirar algumas notas ali, né, em papel física e pagar suas contas, né, você vai na padaria, vai comprar um pão e você tira lá uma nota de 5, 10 reais e paga. Na realidade, isso seria feito com uma moeda digital e aí funcionaria exatamente assim, né, você teria uma carteira digital, estaria no seu dispositivo, então em vez de você pegar 10 reais, 100 reais e colocar na sua carteira que está no bolso, você vai pegar esse mesmo valor digital e colocar na sua carteira. O princípio da moeda digital é muito parecido com o Bitcoin, com os criptoativos, tá, mas vou explicar que tem uma certa diferença. Então essa moeda, ela é única também, né, é emitida pelo Banco Central, é assim como o Bitcoin ela é, tem uma segurança, né, uma espécie de código, né, essa moeda que a torna única, tá ok? E aí ela entra na sua carteira digital, seria assim, em vez de sacar lá dinheiro vivo, né, no caixa eletrônico, agora seria uma transação digital, você sacaria da sua conta e colocaria essa moeda digital na sua carteira digital. E aí o mesmo procedimento, você vai lá na padaria, vai comprar o caixa, caixa registradora ali dessa padaria, também teria uma carteira digital e você só transferiria essa moeda da sua carteira para a carteira da padaria. Funciona mais ou menos como se fosse um Pix, né, você vai lá e escaneia o QR Code lá, né, da padaria, da conta da padaria e transfere da sua carteira para dele. Grosso modo é assim que funciona, tá? Então é exatamente essa substituição, né, em vez de você circular com dinheiro físico, você vai agora circular com dinheiro digital, que vai estar na sua carteira digital, no seu dispositivo. Isso facilitaria muito, né, você estaria dentro desse mundo agora da tecnologia. Como eu expliquei, por que que os Estados Unidos têm uma relutância? Porque a moeda digital, ela é rastreável, é como se o governo, imagina que a gente lance a moeda digital, é como se o governo soubesse quanto tem no seu bolso. Imagina agora o dinheiro físico. O governo sabe, ah, o José foi lá e sacou 100 reais no caixa eletrônico. O governo sabe, né, é rastreado. Agora ele pagou lá, comprou pão, gastou 15 reais. Então essa moeda, o governo chinês tem esse controle total, tá? Ele consegue ver exatamente tudo que está acontecendo, para onde está indo, quem está circulando, com quem está o dinheiro. Então os Estados Unidos, né, que tem a cultura, né, dessa liberdade, da privacidade, ele tem uma certa relutância política, né, interna, de lançar essa moeda digital, que aí justamente o cidadão não teria mais privacidade nenhuma, né, todo o governo saberia exatamente quanto você tem na sua carteira, no seu bolso lá, quanto é que tem de dinheiro. Então ele tem uma relutância, mas como todos os bancos centrais estão estudando e em algum momento vão lançar, eu acredito que os Estados Unidos, uma hora, vai ter que lançar a sua moeda digital. E ele realmente, como você disse, ele reduz custos, facilita muita coisa. Imagine agora, com esse auxílio emergencial, se já existisse a moeda digital, os cidadãos já tivessem lá, todo mundo, né, a sua carteira digital, porque aí você não precisaria de banco. Assim como as pessoas, exatamente o conceito, né, quando as pessoas têm dinheiro na carteira, então essa população toda que é desbancarizada, não tem conta em banco, mas teria a sua carteira digital. Seria mais fácil, né, para o Estado transferir esse auxílio emergencial na ponta, o dinheiro para cada pessoa sem passar pelo sistema financeiro, né, pelos bancos. Então tem essas facilidades que eu acredito que a tecnologia facilitaria. Agora, por que que eu acho no estágio atual, tá, ninguém, assim, garante que no futuro esse cenário molde. Então vou dar minha posição com o cenário atual, porque que o Yuan, eu ainda acredito que ele não ameace o dólar como uma moeda de reserva internacional, né, substitua o dólar como padrão internacional de moeda. Todas as transações que você vai fazer hoje internacionais, você faz dólar. Todo mundo converte a sua moeda em dólar e faz em dólar. Então por que que eu acho que o Yuan ainda não tem essa capacidade de ameaçar o dólar? Como eu disse, nada garante que daqui a um tempo ele ameace, né, as coisas mudam. Mas dentro das informações que eu tenho hoje, eu acredito que não é possível. Se fosse, o Yuan já seria a segunda moeda do mundo, já que a China é a segunda maior economia do mundo, o Yuan deveria também ser a segunda moeda mais utilizada internacionalmente do mundo. E não é, ela é a quinta moeda utilizada no mundo, né. Primeiro vem o dólar, depois o euro, depois o yen japonês, depois a libra esterlina do Reino Unido, da Inglaterra. E aí só aí vem o Yuan. Tá aí muito pouquinho ali, comparado. Dólar e o euro estão muito na frente de todo mundo. E atrás vem ali o yen, a libra, e depois o Yuan. O euro tem uma capacidade muito maior de substituir o dólar. Há um tempo atrás, todo mundo achava que ele substituiria o dólar. E não substituiu, ainda continua sendo o dólar. Então, por que eu acho que o Yuan, no estágio atual, não tem essa capacidade e não ameaçaria os Estados Unidos, né, o dólar, como sendo adotada uma moeda de reserva internacional? A China já faz algumas transações internacionais na sua moeda. Quando ela compra, se não me engano, comprou petróleo agora, ultimamente, do Irã, ela fez essa negociação toda sem envolver o dólar. Porque, do seu ponto de vista geopolítico, os países têm essa preocupação também. Se a China fizer a transação em dólar, ela é rastreável pelos Estados Unidos. Se ela fizer na moeda dela, ninguém, se ela não quiser, não vai ser rastreável e outra. Óbvio, vai fazer uma operação vultuosa, alguém vai ficar sabendo. Mas ela sairia do alcance dos Estados Unidos de aplicar sanções. Se os Estados Unidos aplicam sanções para punir vários países, ele não teria como implicar uma sanção econômica se os países estiverem fazendo a transação de uma moeda que não seja o dólar. Então, nesse caso aí específico, o Irã e a China fizeram o negócio entre eles em Yuan, fica mais difícil dos Estados Unidos ter esse controle através das sanções econômicas, tá? Então, tem esse porém também. Mas, voltando aqui, por que eu acho que não tem que ser? Porque a moeda é fiduciária, Lila. Deixa eu explicar aqui o que é uma moeda fiduciária. Quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro, para quem não sabe, os Estados Unidos foi o último país a abandonar o padrão ouro. O que era o padrão ouro? Que você emitia de moeda, você tinha que ter o equivalente em ouro. A sua moeda era conversível em ouro. Então, todos os bancos centrais do mundo tinham a reserva em ouro, a reserva do que ela emitia de moeda. E depois da Segunda Guerra, durante as guerras, a primeira, a segunda, os países foram abandonando, porque para financiar a guerra precisava imprimir dinheiro, e os países não tinham reserva em ouro. Foram abandonando o padrão ouro, e os Estados Unidos só abandonou em 1971, quando o Richard Nixon era o presidente, anunciou lá que a partir daquela data que ele estava fazendo o anúncio, a moeda americana, o dólar, não seria mais conversível em ouro. O que é não seria mais? Ele está dizendo, se chegar com o dólar aqui, o Banco Central não tem mais obrigação de te entregar um dólar em ouro. Teoricamente, era isso que dava uma credibilidade para a moeda. Você estava andando com o dinheiro, sabia que a qualquer momento você poderia converter a sua moeda em ouro. E não é o que acontece depois desse abandono do padrão ouro. Então, a partir daquele momento, a moeda passou a ser uma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? É que você crê que aquela moeda tem valor. Você acredita que aquela moeda tem valor. Por que você acredita? Por que tem uma credibilidade naquela moeda? Porque tem um Estado por trás que está emitindo aquela moeda e a economia do próprio país. Então, teoricamente, a moeda é fiduciária. Você aceita ela porque você tem fé no governo e na economia. Grosso modo, eu sempre simplifico, é isso. Então, depois de 1971, abandonou o padrão ouro até hoje e todos os países têm a moeda fiduciária. Por que você aceita o real? Porque você crê no Estado brasileiro que emite essa moeda e crê na economia. Sei lá, você crê porque seu dinheiro vai ter poder de compra na economia. Por isso que a gente tem outras nuances de economia que a gente precisa proteger o poder de compra da moeda justamente pela sua credibilidade. A Argentina passou por isso. Quando a inflação saiu do controle, algumas décadas atrás que ela já tem esse problema, os argentinos perderam a confiança na moeda e a economia praticamente dolarizou. As pessoas não acreditavam mais no peso argentino porque ele tinha uma inflação muito alta. Você perdia uma referência de valor do peso e as pessoas começaram a usar o dólar. Então, por isso que a gente tem outras nuances que a gente tem que proteger o poder da moeda, o poder de compra da moeda. Mas a moeda fiduciária é emitida pelo Estado e os cidadãos, todos nós aqui dentro da economia, acreditamos no Estado que emitiu, ele tem uma certa credibilidade, e na economia. A gente crê que essa moeda vai ter o poder de compra na economia e eu vou poder fazer o que eu quiser. Por isso que eu dei esse exemplo da Argentina. Então, uma moeda, isso eu estou falando dentro do país. E agora, internacionalmente, por que todo mundo aceita o dólar? Por que o dólar é uma moeda de reserva internacional? Porque, mesma coisa, ele tem credibilidade. E o que dá a credibilidade no dólar? O que uma moeda, digamos que a gente tente substituir por outra moeda? Qual a característica que a moeda precisa ter para ser considerada uma moeda de reserva internacional? Ela tem que, eles chamam de check and balance, é como se fosse a contabilidade tem que ser verificável. O que seria? Seria as contas públicas, né? A contabilidade do Estado, no caso, os Estados Unidos, né? Eles teriam que ser transparentes e seriam verificáveis. Que aquela moeda tem poder de compra. Novamente, tem um monte de nuances por trás disso. Que aí pode vir gente questionando, ah, o Estados Unidos está imprimindo trilhões e trilhões de dólares e não teria mais esse check and balance, né? Mas, teoricamente, todo mundo ainda continua acreditando no dólar, né? Ele continua tendo valor no mundo inteiro. Pode ser que isso venha a ser um problema? Pode. Pode ser que isso venha a ser um problema. Porque a emissão monetária tudo tem um limite. Pode ser que lá na frente não tenha mais o check and balance. As pessoas já não acreditam mais que o governo, que o Estado americano vai garantir o poder de compra dessa moeda internacionalmente. Sei lá, a dívida pública americana vai explodir, a inflação lá vai explodir, porque emitiu muita... Todos os nuances que a gente estuda em economia podem, de repente, virar o contrário lá e ela não ter mais essa característica. Mas hoje tem. Então, a moeda tem que ter o check and balance, tem que ser emitido por um Estado que respeita o Estado democrático de direito, ou seja, uma democracia, e um país que respeita a Constituição, tem as regras, respeite as liberdades individuais. Estado democrático de direito, vocês devem ouvir muito falar, eu até comentei aqui, no Brasil, a gente está muito em moda isso aí, que é o quê? É você respeitar as leis, inclusive para aplicar sanções nos cidadãos. Porque se você não respeita o devido processo legal, para aplicar numa pessoa, que eu já comentei aqui, que você não gosta, que é seu inimigo, você torce para o cara se dar mal, para a justiça pegar e prender, porque ele é seu inimigo, e aí você vê o Estado não seguindo o devido processo legal, ou seja, não respeitando o Estado democrático de direito. E realizando aquilo, você vibra, aplaude, porque é seu inimigo. Só que você está dando um poder para o Estado que depois pode voltar contra você. Porque quando você desrespeita as leis para atingir um objetivo e nada acontece, isso passa a ser normal, ele vai desrespeitar sempre. Eu costumo dizer que o arcabouço legal, as leis, a Constituição, na realidade, eles foram feitos para proteger o cidadão do Estado. Porque o Estado em si, ele tem um poder. Tem o poder do uso da força, tem o poder da violência, tudo isso está na mão do Estado. Então, se você não cria uma série de regras para controlar esse poder do Estado, e quando ele avança sobre o seu direito, ou seja, não respeitando essas regras, esse arcabouço legal que foi criado, que a gente chama de Estado democrático de direito, que é seguir o devido processo legal, quando ele extrapola essas regras que foram utilizadas para controlar esse poder dele e nada acontece, você concorda que isso é do ser humano, então vai ser também do Estado, ele vai continuar avançando. E daqui a um dia, ninguém mais ter direito, vai depender só da vontade do Estado. Então, a moeda, para ser considerada uma reserva internacional, ela tem que ser emitida por um país, por um Estado que respeite o Estado democrático de direito. Por quê? Porque isso dá credibilidade para a moeda. E uma terceira característica é câmbio flutuante. O que é câmbio flutuante? É o que a gente tem aqui, tem gente que chama que é o câmbio flutuante sujo, porque o Banco Central intervém no mercado, mas teoricamente, essa moeda, o poder de compra dessa moeda, o valor dessa moeda, deve ser estabelecida pelo mercado, pelas livres forças de mercado. Então, o câmbio tem que ser flutuante, não pode ser imposto. Então, três características da moeda de reserva internacional. O país tem que ser transparente, com suas contas, tem que ter o que a gente chama de check and balance, tem que ter credibilidade, porque é um país que respeita o Estado democrático de direito, e tem que ter o câmbio flutuante. A China não tem nenhuma dessas características. Então, dificilmente o mundo vai adotar o Yuan como uma moeda de reserva internacional. Por quê? Porque é um país ainda, não é uma democracia, governado com a mão de ferro do Partido Comunista, não respeita o Estado democrático de direito, lá quem é contra, politicamente, o Estado, o governo, não tem direito nenhum, o Estado tem esse poder, dá força sobre os seus opositores, então o Estado não respeita o Estado democrático de direito, e o câmbio lá não é flutuante. Lá é o governo que determina qual câmbio vai existir, que inclusive é o maior motivo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos acusam a China de manter o seu câmbio, a sua moeda, artificialmente desvalorizada, para ter vantagens comerciais no resto do mundo. Então o Yuan não tem essas características. Dificilmente o resto do mundo adotaria o Yuan como uma moeda de reserva internacional. Novamente, com as informações que eu tenho hoje, eu penso assim, como tudo muda, pode ser que as coisas mudem, mas com as informações que eu tenho hoje, eu acredito que não tem como o Yuan ser adotado como uma moeda de reserva internacional. Você pegar toda essa informação, muito teórica que eu coloquei, e tenta pensar só na intuição. Você aceitaria o Yuan ou o dólar? Você pensaria nesse Yuan, sei lá. O governo lá dá na louca e mexe no valor dessa moeda, já que o câmbio não é flutuante. O governo lá não respeita os direitos individuais dos cidadãos, ou seja, é um Estado autoritário, Estado ditatorial que emite essa moeda. Não tem a mesma credibilidade do que um país que respeite o Estado Democrático de Direito. E não tem como eu verificar as contas da China. É um país comunista, é tudo fechado, ele não tem transparência nessas contas, na contabilidade pública lá do Estado Chinês. Então, pelo simples fato, não aceitaria. Eu não tenho essa credibilidade. Não faria minhas transações internacionais aceitando o Yuan. Vou continuar aceitando o dólar. Divaguei, como sempre, um pouquinho, mas é um assunto, assim, muito complexo, né? Então, espero ter conseguido responder a sua pergunta, tá, Lilian? E obrigado aí por seguir aqui o canal. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor José Coborim. É Ronaldo Silva, São Paulo, capital. Rendo-me aos seus conhecimentos e me curvo a sua sabedoria. Muito obrigado pelos ensinamentos. A minha pergunta objetiva é assim. Se eu já tenho um relatório onde apresenta a receita líquida, lucro líquida, margem líquida, EBIT, margem do EBIT, ativo total, dívida bruta, dívida líquida, patrimônio líquida, PL, ROE e ROIC. A minha pergunta é, com esses dados já postos, como leigo iniciante que sou, será que existe uma noção de saber, uma luz, um resultado, diante se a empresa é saudável ou não? Obrigado. Desculpe pela minha pergunta idiota, mas como o senhor um dia falou, a pergunta idiota é aquela que não é feita. Muito obrigado. Ronaldo de São Paulo. É isso mesmo, né, Ronaldo? Eu sempre falo isso pelo seguinte. Todos nós nascemos idiotas. Por isso que quando a criança, a gente até, até bonito a inocência da criança, porque ela pergunta de tudo. Para a criança tudo é por quê, né? Por quê? Porque as coisas mais óbvias, para nós adultos, para a criança não é óbvio, porque ela nasceu idiota e ela tem que aprender. Então, a criança só aprende conforme ela vai perguntando. Então, ela vai aprendendo. E quando eu falo isso aí, a pergunta idiota é aquela que não é feita, é porque a gente permanece em alguma área do conhecimento, todo mundo, não tem ninguém que saiba tudo, em alguma área do conhecimento humano, a gente vai permanecer idiota o resto da vida. Então, imagina, sei lá, física quântica, física nuclear, medicina não que a gente tem, mas sei lá, medicina mais avançada, a gente é completamente idiota em tudo isso. Então, quando a gente pergunta as coisas para o médico, quando você vai na consulta, geralmente, talvez na cabeça do médico, fala, putz, um negócio tão simples, esse cara não sabe, né? Mas tem certeza que os médicos sabem que o conhecimento dele é muito específico. Então, a gente vai permanecer idiota em vários assuntos, em várias áreas do conhecimento o resto da vida. Porque esses assuntos, primeiro, não fazem parte do nosso dia a dia, não nos interessa, então a gente nunca vai perguntar nada sobre aquilo. Então, quando a gente entra dentro de uma nova área de conhecimento, tentando aprender, no início, todas as nossas perguntas são idiotas. Novamente, essa pergunta idiota é aquela que não é feita, né? Então, toda pergunta que eu for fazer, eu vou achar que é idiota. Mas não necessariamente. Ela só vai continuar sendo uma pergunta idiota se eu continuar não entendendo aquilo e não fizer a pergunta. Então, de novo, toda uma explicação, né? Para dizer que pergunta idiota é aquela que não é feita. Tá ok, Ronaldo? Então, vamos lá. Você deu, Ronaldo, vários indicadores, Então, indicadores, na realidade, ele é uma fotografia. Deixa eu te dizer qual que é a diferença. Você falou aí, receita bruta, receita líquida, o EBIT, você falou lucro líquido, não é isso? Você falou ativo, passivo, patrimônio líquido, ROE, ROIC, são todos indicadores. É uma foto que, se você olhar, você ver esse número, você está tirando uma foto da empresa. Até porque esses números tem que ter, tem que existir. Você está olhando ali, e você tirou uma foto, opa, receita bruta. Aí você compara receita bruta com receita líquida. Qual que é a diferença? É o imposto sobre vendas. Aí você já sabe, na receita líquida, qual o faturamento da empresa, você imagina o tamanho da empresa, quanto que ela vende, quando você olha a receita líquida. Aí você olha o EBIT, que é o lucro operacional. Aí você fala, bom, eu imagino por esse número, o quanto essa empresa consegue extrair de lucro do negócio dela. Por isso que é um lucro operacional. Aí você fala, o patrimônio líquido é o capital dos acionistas, o capital próprio. Aí você olha o ativo, é o volume de investimento que a empresa fez no negócio dela, é o volume total do ativo. Aí você olha a dívida bruta, toda a dívida onerosa, quando eu estou falando de dívida onerosa, ou seja, que paga juros. Então, eu estou olhando o total de dívidas que essa empresa tem. Aí eu olho a dívida líquida, eu estou considerando, desconsiderando, ou diminuindo o que essa empresa tem de caixa e equivalente de caixa. Porque teoricamente, você fala, tem uma dívida de 100 milhões, mas tem 20 milhões em caixas e equivalente de caixa. Então, teoricamente, se ele usar isso e pagar, essa dívida vai diminuir para 80. Então, a dívida bruta é 100. Quando eu considero caixa e equivalente de caixa, a dívida líquida é 80. Aí eu olho o ROI, que é o return on equity. Eu estou olhando o retorno sobre o capital próprio, sobre o capital do acionista. Então, se você é acionista da empresa, o que te interessa é o ROI, quando você está olhando para o seu lado, qual o retorno do que você investiu. Aí quando você olha o ROI, que é o retorno sobre o capital total, return on investment capital, ou seja, o capital total, você está olhando o retorno da empresa. Quando você olha o retorno da empresa e não só o seu acionista, você está olhando o quanto a empresa tem de retorno sobre o investimento total que ela fez. Aí considerando o seu capital de acionista e o capital de terceiros, dívida. Ok? Então, quando você olha e vê todos os indicadores, é uma fotografia da empresa. Você olhou por essa fotografia, você tem uma noção se o negócio é bom, se o negócio é saudável. Só que, lembre-se, é passado. Até porque tudo lá foi escriturado, foi do que passou. Quando a gente está falando em investimento, em valor da empresa, você está olhando para o futuro. Concorda? Você comprou a ação da empresa hoje. O passado não te pertence. Tudo que a empresa deu de lucro no passado foi para alguém, que não para você, que você não era sócio. Então, quando você compra a ação hoje, o que interessa é se essa empresa vai continuar dando lucro. Então, é óbvio que essa foto que você tira com os indicadores te dá uma noção e você tem que olhar para o passado da empresa para imaginar o que vai ser o futuro, para você projetar os resultados futuros da empresa. Então, esses indicadores servem para você ter uma noção? Serve. Eles garantem que você vai continuar a ter esse retorno? Não garante. Tanto que tem a máxima aqui, retorno passado não garante retorno futuro. Então, o que interessa para você enquanto investidor é a projeção dos resultados da empresa, ou seja, o futuro dela. Pode ser que ela veio bem até hoje, amanhã ou depois, sei lá, o mercado dela já está perdendo mercado, a tecnologia dela está ficando obsoleta. Então, você tem que olhar essa perspectiva futura da empresa. Mas indicadores são indicadores. É bom você olhar, mas tenha consciência que é só uma foto. Espero ter que te ajudar, tá, Ronaldo? Vamos à próxima? Bom dia, professor Cubori. Me chamo Roberto, falo de Macieira, Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor abordasse como se utilizar melhor da isenção da cobrança do imposto de renda quando se vende até um valor mensal de 20 mil reais. A minha dúvida específica é naquelas ações onde a lucratividade é muito alta e o capital investido também é maior do que esse valor de 20 mil reais. Qual seria a estratégia? Vender aos poucos, aproveitando a estratégia da isenção de 20 mil reais mensais ou vender tudo quando quiser se desfazer do ativo e pagar o imposto de renda de 15% sobre o lucro e ficar por isso mesmo. Muito obrigado e gostaria de parabenizar o senhor pela excelente qualidade dos vídeos e dos podcasts que disponibilizam a todos nós. Um grande abraço. Bem, Roberto de Macieira, Santa Catarina. Roberto, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião. Tem gente que tem estratégias que você está falando de não quero pagar imposto vou ficar dentro da faixa de isenção que é 20 mil. Então agora, sei lá, eu quero vender 100 mil em ações. Então vendo 20 agora nesse mês depois no outro eu vendo 20 e vai fazendo isso. Tem gente que usa essa estratégia. Sobre o meu ponto de vista o que eu sempre prego aqui para vocês que sempre que pergunto qual a hora de vender uma ação? Quando ela está subiu muito eu vendo para depois comprar mais barato? Não, porque isso é especulação como eu sempre digo. Então qual a hora de vender uma ação? Quando você não acredita mais nos fundamentos da empresa ou quando os fundamentos que aquela empresa tinha que o fizeram comprar aquela ação estão piores ou estão piorando. Então é hora de você sair porque a empresa não é mais aquilo que ela era e não é mais aquilo que você acreditou que ela ia ser no futuro. A gente sempre compra achando que a empresa vai ser melhor. Então se ela começa a piorar os seus fundamentos é hora de você vender a ação. Esse é no meu ponto de vista novamente é o certo a se fazer. Então quando eu chego nessa conclusão que a empresa está perdendo os seus fundamentos e eu tenho 500 mil reais em ações da empresa eu vendo tudo. Porque se eu for ficar fazendo estratégia de tentar pegar isenção de imposto de renda essa ação como eu acredito que ela está perdendo os fundamentos eu acredito que a empresa vai começar a perder valor. Então não vai compensar eu ficar tentando buscar essa eficiência tributária de não pagar imposto porque quando eu acabar de vender tudo nessas porções talvez a empresa já perdeu muito valor que nem compensou o que eu economizei de imposto. Esse é o meu raciocínio. Eu espero ter te ajudado mas como eu te disse tem gente que adota outro tipo de estratégia. Eu não. Se eu cheguei à conclusão que a empresa está perdendo os fundamentos eu vendo tudo. E novamente a lógica é que se eu ficar vendendo aos poucos tentando economizar no imposto eu posso perder muito mais na desvalorização da ação da empresa. Tá joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Olá professor Kobori meu nome é Pamela sou de Goiânia mas vivo na Alemanha e a minha pergunta é a respeito das debêntures gostaria que o senhor me explicasse um pouco o funcionamento das debêntures e quais as vantagens da pessoa física de comprá-las. Obrigada e um forte abraço. Bem, Pamela uma goiana que está na Alemanha e pelo jeito está há bastante tempo né Pamela você já tem um sotaque alemão e tinha que participar porque todo todo podcast todo episódio sempre tem alguém de fora do Brasil que eu fico feliz que a internet nos dá esse alcance as pessoas de qualquer lugar do mundo conseguem acompanhar aqui o canal e eu fico feliz com isso. Mas vamos lá Pamela debêntures e se tem vantagem o que é uma debênture? Uma debênture é uma dívida privada então assim como o governo o estado emite dívida pública então ele emite uma letra do tesouro nacional uma nota do tesouro nacional uma letra financeira do tesouro são títulos da dívida pública o que o governo emite isso? Para arrecadar dinheiro ele está emitindo dívida porque ele precisa de dinheiro todos os países se eu estiver falando dos Estados Unidos são as treasuries que é o título do tesouro americano emitido para arrecadar dinheiro para o estado então ele emite uma dívida pega nosso dinheiro então quando eu compro um título público eu estou virando um credor do estado e o estado passa a ser meu devedor a debênture é exatamente a mesma coisa mas privada então uma empresa está precisando captar dinheiro para tocar os seus projetos financiar os seus projetos e aí entra naquele conceito da estrutura de capital não necessariamente a empresa está emitindo debênture emitindo dívida porque ela está em situação difícil não tem uma estratégia que o capital terceiros por ser mais barato ele quando ele entra na estrutura de capital da empresa a estrutura média o custo médio ponderado de capital da empresa cai ou seja o capital fica mais barato quando você olha para o total capital de acionistas e capital terceiros a empresa maximiza o valor dela então é uma estratégia que a empresa tem de emitir ou não dívida então quando a empresa precisa emitir dívida ela emite uma debênture geralmente o investidor tem a dúvida porque quem emite debênture são empresas grandes são SA tem que ser um SA pode até ser de capital fechado mas para você emitir debênture você tem que ter liquidez no mercado não adianta você emitir se é uma empresinha pequena sei lá você até atende todos os requisitos mas você emite uma debênture e não vai ter gente comprando sua debênture vai ser difícil você captar por isso você vê as empresas pequenas elas conseguem captar dívida de outras formas desde o mais simples que é pegando dinheiro e prestar do banco ou entrando em financiamentos que tem incentivo fiscal que é dado pelo Estado aí quando ela começa a crescer ela começa a ter acesso ao mercado de capitais que aí ela consegue chegar a nós investidores então ela emite uma debênture e aí ela tem um alcance maior para conseguir captar dinheiro então uma debênture é uma dívida privada é uma missão de dívida privada geralmente elas são emitidas como a NTNB ou seja ela paga IPCA mais juros aí você estabelece um parâmetro quando a empresa emite a debênture como dívida pública é um ativo livre de risco pelo fato que o Estado imprime dinheiro então teoricamente ele não tem por que não te pagar então a base o parâmetro é o ativo de risco que é o tido da dívida pública todos os outros ativos da economia que vão sendo emitidos tem que pagar mais do que ele tem que ter um prêmio de risco então a debênture até para ficar mais inteligível para o investidor imagine que a NTNB foi lançada agora por IPCA mais 3 então obviamente quando a empresa lançar uma debênture ela vai ter que pagar um pouquinho mais vai ser IPCA mais 4 aí depende da classificação de risco da empresa uma empresa gigantesca triple A ou seja, pouco risco ela vai emitir uma debênture IPCA mais 3,5 se ela for um pouquinho mais arriscada ela tem que emitir IPCA mais 7 então é esse parâmetro que é utilizado mas a debênture é uma emissão de dívida privada a empresa imagina ser uma empresa de capital aberto ela fala assim vou precisar no ano que vem de um bilhão para financiar os meus projetos ela tem uma escolha eu posso emitir mais ações e captar novos sócios novos acionistas aí eu estou emitindo ações para captar capital próprio ou eu posso emitir debêntures vender no mercado com uma dívida e ter agora um pouco mais de credores então passa a dever esse dinheiro para os meus credores para os acionistas eu devo só retorno então por isso que a ação é um título de prazo indeterminado quando você compra a ação da empresa ela não está te prometendo pagar nada na realidade você está comprando porque você acredita você tem uma expectativa que a empresa dê bastante lucro e você como acionista vai fazer parte desse crescimento e desse lucro está ok? Tomila espero ter te ajudado e sucesso na Alemanha Alemanha é um país organizado tenho saudades que eu quando eu fui executivo uma multinacional eu fui várias vezes para a Alemanha tinha uma uma feira em Düsseldorf que é a maior feira de de tecnologia gráfica do mundo então conheci muito e sempre que você vai viajar a trabalho você acaba passeando também então conheci uma boa parte da Alemanha vamos lá a próxima bom dia professor Cobori quem está falando o Evandro de Belo Horizonte estou aqui participando mais uma vez aqui do seu JKCast gostaria de saber a respeito de privatização o senhor acha que o governo tem que privatizar todas as empresas ou só alguns setores que não estão dando retorno a gente vê erros e acertos de compras ou de vendas de empresas gostaria de saber o que o senhor acha a respeito disso o senhor acha que deveria privatizar ou não qual a participação do Estado até que ponto que ele pode controlar e eu desde já lhe agradeço por essa oportunidade mais uma vez muito obrigado um grande abraço bem Evandro vamos lá Evandro as perguntas sobre política e economia sempre cai para um lado um pouco mais ideológico e óbvio isso gera muitas paixões eu vejo que sempre quando eu falo desse assunto tem comentários um pouco mais inflamados aqui mas geralmente são de pessoas que não entendeu muito o recado ou que não tem infelizmente ainda muito conhecimento para tentar ponderar a opinião contrária então vamos lá eu já fui quando mais jovem muito mais favor da privatização eu achava que tinha que privatizar tudo porque o Estado não consegue administrar e tarará tarará todo esse discurso que você conhece então sempre fui muito a favor de se privatizar tudo hoje não tenho mais essa opinião tão radical eu acho que o Estado tem que estar presente em algumas áreas estratégicas e o que é estratégico? estratégico para o país para a economia como um todo como eu já disse aqui em outros podcasts e aí tem quando os outros veem você falando assim acho que você não tem noção de nada tem um fundamento em economia e finanças muito forte por trás da minha opinião até porque eu trabalhei com isso eu já comentei aqui muito tempo fazendo fusões e aquisições e fazendo análise de viabilidade econômica de projetos então tem muitas coisas que se não fosse o dinheiro do Estado nem existiria hoje por quê? porque tem algumas tecnologias ou descobertas inovações que ele tem uma necessidade intensiva de capital e o retorno é de muito longo prazo então a iniciativa privada não assume esse risco não quer fazer isso eu compreendo como eu disse eu trabalhava com isso então se eu fizer uma análise de viabilidade econômica financeira aqui para uma empresa um projeto geralmente esse projeto de infraestrutura tem muito disso também e eu falo assim tem aqui por que as usinas idelectas tem dinheiro público o Estado tem que entrar ajudando justamente por isso então eu imagino aqui um projeto de uma nova tecnologia só que eu falo assim eu vou ter que investir tantos bilhões aqui em pesquisa desenvolvimento um monte de que a gente chama de sunk costs custo afundado para quem estudou finanças corporativas é aquele custo que a empresa tem que ter e se ele jogar no projeto o projeto fica inviável geralmente está ligado a área de pesquisa e desenvolvimento então eu vou investir aqui bilhões aqui em pesquisa e desenvolvimento vou investir e tal e quando eu começar criar a receita desse projeto a receita vai entrar devagarzinho ou seja quando eu fizer o estudo da análise de viabilidade do projeto ele vai me dar um retorno em 30 anos a empresa não faz isso ninguém na iniciativa privada faria esse investimento por que? porque ele tem o que a gente chama custo de oportunidade ele vai procurar um outro projeto que ele vai investir o mesmo dinheiro e vai ter um retorno em 10 anos ele não vai fazer um investimento numa coisa que tem retorno em 30 anos então nesses momentos o estado ele é importante e são coisas geralmente muito estratégicas eu já comentei aqui todo mundo aí que se diz muito liberal e capitalista todos os países considerados liberais e capitalistas fizeram isso e fazem até hoje então não sejam ingênuos de achar que o mercado a iniciativa privada vai resolver tudo não é assim que funciona então o Japão hoje é uma potência econômica por que? porque o estado japonês ajudou as empresas no princípio e até hoje em algum momento tem alguma política pública ali que acaba ajudando as empresas do país porque o país estrategicamente não quer que a empresa não seja competitiva no resto do mundo e o que manda é poder econômico acabou de comentar aqui sobre os Estados Unidos e China a China nem se fale lá é um estado que investiu em tudo ali criou as empresas e turbina o mercado tem um forte investimento estatal mas não vou pegar a China de exemplo porque todos vocês que criticam vão falar está olhando para um país comunista pega os países principais países capitalistas que vocês vão ver a mesma coisa Japão Coreia do Sul Estados Unidos Inglaterra França todos eles fazem isso então você pega o Brasil comprou os caças lá Gripen sueco lá teve dinheiro do estado desenvolvendo aquela empresa fortemente desenvolvendo aquela empresa estava concorrendo o caça francês o estado tem participação eu já comentei aqui porque que quando a gente olha a fronteira tecnológica a gente quase não tem empresa mas a gente tem digamos a Embraer Embraer é um grande player no resto do mundo vendendo aviões porque que a Embraer tem aviões com muita tecnologia concorre no mundo inteiro que era uma estatal foi muito estatal no início dessa viabilidade do projeto durante muito tempo teve dinheiro do estado teve o estado comprando tudo a Embraer desenvolvia os aviões para a Força Aérea Brasileira então tinha participação do estado em tudo ali para que a Embraer chegasse ao ponto que é hoje por que que o Brasil não tem indústria automobilística porque o estado não quis fazer isso as empresas privadas que existiam eu sempre dou o exemplo da Gurgel tem precisa de muito capital no início para você primeiro desenvolver a tecnologia se tornar competitivo vender os seus carros atingir lá o brequi vem parar de dar prejuízo nenhuma empresa aguenta isso com projetos dessa natureza o Japão os carros japoneses no início para quem não sabe era uma lástima ninguém comprava o carro da Toyota no início o estado foi lá e ajudou a Toyota a se desenvolver Coreia do Sul também e há pouco tempo atrás os carros coreanos era tipo aquele primeiro que veio aqui que era russo para quem é mais antigo lembra o Lada era uma lástima uma carroça os carros o estado coreano foi lá injetou dinheiro deu subsídio fez tudo o que pôde para desenvolver a indústria automobilística hoje os carros coreanos estão no mundo inteiro a Hyundai todo mundo conhece mas eram carros que não venderia se não tivesse uma forte presença do estado nesse projeto então é meio ingênuo meio infantil as pessoas aqui no Brasil na grande maioria principalmente aqui na internet ele lê um livro do Milton Friedman que eu li vários e ele acredita que aquilo é o caminho tem que privatizar tudo é o mercado que resolve tudo se deixar o mercado livre ele vai resolver tudo isso é uma falácia os outros países ditos capitalistas liberais todos eles protegem o seu mercado injetam dinheiro para proteger então para eles é até bom que a gente seja ingênuo fique fazendo isso porque eles vão continuar dominando o comércio internacional então a minha posição Evandro é essa eu não sou como muitos escrevem aqui um monte de asneira eu tenho um certo embasamento e li muita coisa para acreditar nisso e minha experiência minha experiência de mercado de iniciativa privada dos projetos de fusões e aquisições a gente vê muito isso e como eu sempre digo a gente tem setores que o Estado tem que estar presente se não me engano agora o Brasil está fechando não está nem privatizando está fechando uma fábrica de microchips e um produto está em falta no mundo até por causa da pandemia mas é uma empresa estatal deficitária ela é estratégica eu não fecharia eu não fecharia até porque é dificilmente é muito difícil essas empresas de microchips se desenvolverem e tornarem competitivas e a nossa aqui está quase nesse ponto então todo o dinheiro que foi injetado ali vai ser jogado fora se fechar a empresa não é isso? e é uma coisa que está na fronteira tecnológica que se o Brasil dominar essa tecnologia ele vai ter um mercado gigantesco lá fora então tem essas nuances que a gente tem que avaliar com carinho é óbvio quando a gente fala que o Estado tem que participar a gente está imaginando um Estado eficiente um Estado não muito grande não muito pequeno um Estado necessário um Estado que não não ter corrupção é difícil em nenhum país do mundo o negócio é 100% sem corrupção mas é corrupção é imperceptível como são os grandes países como é o Japão o Japão tem corrupção mas quando descobrem também a pessoa lá fica tanta vergonha que se mata mas tem então o Estado tem que ser eficiente tem que ser de um tamanho necessário a gente tem que combater sempre a corrupção não pode ter corrupção porque isso é desvio de dinheiro público que poderia estar sendo investido nos projetos então sob esse ponto de vista em setores geralmente setor estratégico é só o Estado que assume aquele risco daquele negócio dar certo ou não se você fosse empresário eu fosse empresário eu sou né digamos eu seja um grande industrial que eu não sou tivesse lá bilhões e eu olho para um projeto imagina esse de semicondutores de microchip eu olho e falo assim bom esse projeto aqui eu vou gastar uma grana danada em pesquisa e desenvolvimento tem um risco lascado aqui de surgir um outro tecnologia um outro player gigante no mercado e acabar comigo mas é um negócio necessário um negócio vai precisar tem muito mercado só que eu vou levar aqui 10 anos desenvolvendo essa tecnologia tecnologia industrial de produção mão de obra um monte de coisa eu vou demorar e quando eu vender tal como eu disse eu retorno aqui 30 anos não vou fazer eu vou procurar outra coisa para fazer eu como empresário concorda? vou procurar outros projetos que tem existem né vários projetos então esses projetos geralmente ficam relegados e ninguém injeta dinheiro só injetará dinheiro se for o Estado só o Estado assume esse tipo de risco então quando você olha esses exemplos que eu dei a gente não tem porque a iniciativa privada não colocou dinheiro no negócio porque não valia a pena e aí a gente vai ficando cada vez mais para trás quando eu olho o mercado internacional de produtos que a gente chama de high tech então lá na fronteira da tecnologia que os outros países dominam se a gente não fizer isso a gente vai ficar cada vez mais para trás espero ter te ajudado Evandro forte abraço vamos à próxima Olá professor Cobor eu me chamo João Luiz falo de São Paulo a minha dúvida é a respeito de eu posso acompanhar o S&P e ter um rendimento de 8 a 10% ao ano na média histórica ou eu posso comprar um fundo de investimento que possui apenas 5 a 7 anos porém que me dá um rendimento de 20 a 25% ao ano claro que isso não calculando os impostos e as taxas de administração agregadas qual a opinião do senhor a respeito de tempo bem João Luiz de São Paulo vamos lá João Luiz vou responder essa pergunta já falei bastante sobre esse assunto e até simples de entender como sempre eu falei a minha posição eu já citei em vários podcasts aqui o Warren Buffett há um tempo atrás há um tempo atrás sim mais de 10 15 anos atrás ele fez um desafio você podia escolher vários fundos que você acharia que seriam campeões que são campeões e continuam sendo campeões de gestão ativa que ao longo de 10 anos depois de 10 anos eles iriam perder para o índice Standard & Poor's 500 ele fez essa aposta ele ganhou passou 10 anos os fundos todos que as pessoas achavam que ia ser vencedores perdiam para o índice Standard & Poor's 500 então se você olhar isso não é só nos Estados Unidos se você olhar em qualquer país você vai ver que os fundos de gestão ativa é muito dificilmente depois de 10 anos eles continuam sendo ao longo do tempo fundos que batem o mercado ou seja batam o índice de referência a gente vê aqui nos últimos tempos fundos que ficam dando essas rentabilidades você falou muito acima do mercado mas quando perdem também perdem quase tudo devolve quase tudo então o fundo eu sempre ensino eu tenho um curso de fundos de investimento que você tem que saber escolher o fundo você tem que entender a estratégia daquele fundo você tem que saber os ativos que estão naquele fundo é mais ou menos você tem que saber o que o gestor está pensando e óbvio você tem que concordar com aquela estratégia ele acha que esse produto de tecnologia vai ser o futuro e vai crescer essa empresa vai surfar essa onda e vai dar muito retorno você tem que acreditar nessa estratégia dele nessa tese de investimento então quando você fala o tempo não tem tempo se você achar esses fundos e outra rentabilidade passada não garante rentabilidade futura então você achou um fundo que está rendendo 20% não quer dizer que você vai entrar e ele vai continuar rendendo 20% é muito provável o inverso você pega os fundos que mais estão rendendo agora e entre e mais para frente ele não vai ser o fundo vai mais render porque geralmente a empresa já pegou aquela onda dos ativos que ela investiu ela já surfou aquela onda de alta e depois não consegue continuar entregando essa mesma média então eu não escolheria fundos dessa forma que você pensa depende do tempo quantos anos isso não está escrito em pedra e acho que não tem muito fundamento você escolher fundos dessa forma tá ok João Luiz? espero ter te ajudado forte abraço vamos à próxima bom agora aqui é em texto Marcelo Miachon Campinas, São Paulo boa tarde tenho dúvidas em relação a ETFs estrangeiras qual deve ser a estratégia em relação a cotação da moeda do país da ETF por exemplo seria mais vantajoso investir em uma ETF norte-americana já que o dólar está super valorizado ou investir em uma ETF chinesa ou outro país com moeda subvalorizada em relação ao dólar devo observar a tendência da cotação antes de investir por exemplo o dólar que tende a baratear Marcelo na realidade você está investindo em moeda esse raciocínio seu você está investindo em moeda você está imaginando qual moeda vai se valorizar qual vai se desvalorizar você não está investindo em ETF você está investindo em moeda investir em moeda é a coisa mais complexa que existe porque tem milhares de variáveis que influenciam a cotação da moeda a taxa de câmbio então se alguém chegar aqui e falar assim vou comprar dólar porque eu acho que vai subir está fazendo muito mais uma aposta que um investimento então eu não investiria com esse foco vou comprar ETF agora vou esperar o dólar desvalorizar valorizar não faz muito sentido é melhor se você tiver esse conhecimento é melhor você investir em moeda vamos lá espero ter te ajudado vamos lá a próxima bom dia mestre Cobori dúvida simples e direta porém que está bagunçando a minha cabeça após encontrarmos o FCL partindo do EBITDA e projetarmos o fluxo de caixa devemos somar o caixa e subtrair as dívidas para encontrarmos o valor da companhia eu vou respondendo parece que tem várias partes aqui já muita signa eu vou conseguir responder tudo uma vez então está bagunçando a sua cabeça vamos lá Eduardo por partes como diria Jack o estripador após encontrarmos o fluxo de caixa livre partindo do EBITDA e projetarmos os fluxos de caixa devemos somar o caixa e subtrair as dívidas para encontrarmos o valor da companhia está meio bagunçado mesmo tá Eduardo você encontra o FCL o fluxo de caixa livre partindo do EBITDA ok você pode partir do EBITDA ou do lucro líquido mas você partiu do EBITDA que é o mais comum chegou no fluxo de caixa livre você vai projetar para achar um valor eixo o caixa e dívida não entra nesse negócio você está olhando o fluxo de caixa livre da empresa e esse fluxo de caixa livre foi gerado com capital próprio e capital terceiros então nesse momento você não está olhando para caixa e dívida se partimos do lucro líquido encontraremos o valor do FCFE que é o Free Cash Flow to Equity que é o fluxo de caixa livre do acionista se partimos do lucro líquido encontraríamos o valor do FCFE que somados ao caixa apenas encontramos o valor do Equity certo? não está errado de novo tá Eduardo não tem nada a ver partir do lucro líquido ou o Debit é a mesma coisa tá então isso não tem nada a ver para achar o FCFE pelo menos eu não faço assim se eu partir do lucro líquido eu consigo também achar o FCL o fluxo de caixa livre da empresa eu faço uns ajustes inclusive no meu livro eu ensino o partir do lucro líquido agora não tem nada a ver isso aí quando você acha o fluxo de caixa livre da empresa você acha o valor da empresa aí você quer achar o valor do Equity aí você soma o caixa e diminui a dívida tá você acha o valor do Equity então aqui mesmo que se você fizer você pode partir do lucro líquido e achar o FCFE mas você não soma o caixa aqui para achar o valor do Equity não tá você já achou o FCFE porque quando você parta o lucro líquido você já não está considerando o capital terceiro já descontou lá as defesas financeiras mas o IV não é a soma do Equity mais as dívidas não tem nada a ver IV é Enterprise Value não tem nada a ver com soma do IV é o valor da empresa você quer achar o valor do Equity aí você soma o caixa e tira a dívida há alguma situação em que somamos o fluxo de caixa do contato ao caixa e as dívidas para encontrarmos o valor da companhia novamente é a mesma resposta você achou o valor da empresa o IV o Enterprise Value aí você quer achar o valor do Equity o valor do acionista aí você soma o caixa e tira a dívida então você tem o valor da empresa que é total que é capital próprio terceiro você tem o valor da empresa ah eu quero achar o valor só do patrimônio do Equity então aí você soma o caixa e diminui a dívida assim que você faz vamos a próxima bom dia professores estou engatinhando nesse oceano que é o mundo dos investimentos gratidão pelas aulas hiperdidáticas por enquanto as aplicações em ações diretas não me pertence contratei uma assessoria confiável que neste início de minha vida como investidor dentre outras opções me propôs um fundo de investimento de renda fixa vinculado ao IPCA ao qual aderi dentre as regras desse fundo uma coisa me chamou a atenção estava escrito não há garantia que este fundo terá tratamento tributário para fundo de longo prazo ora no regulamento do fundo em questão ao escalonamento explícito e regressivo do IR até alíquota de 15% compatível com o tempo do investimento quais os prováveis motivos que levaram esse fundo a não garantir o tratamento tributário de longo prazo uma vez que seu regulamento prevê investimento acima de 720 dias Wagner Damaceno Salvador Bahia é muito comum você ver essa ressalva nos fundos de longo prazo não há garantia que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo fundos de longo prazo eles tentam enquadrar você nisso eles compram títulos que tem um prazo médio acima de 365 dias só que ele está buscando para enquadrar o fundo no regime de longo prazo e aí como ele está buscando não está se comprometendo ele põe essa ressalva não há garantia que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo é isso vamos aqui a última vou começar também pedir para vocês colocarem perguntas em texto mais curtas porque aí o cara fala assim bom se eu for fazer em áudio vai ficar com 3 minutos deixa eu escrever e aí acaba toando muito tempo também tá pessoal olá José Cobori me chamo Igor e falo de Brasília fui seu aluno investidor de alta performance e nos segredos da independência dois cursos né Igor você já participou aqui também dois cursos excelentes obrigado vi uma entrevista do Warren Buffett que ele fala que o negócio ideal seria um que gera um alto retorno sobre capital investido ROIC ou seja tendo um ROIC de 20% colocando 100 mil ou 100 milhões a empresa manteria os mesmos 20% de ROIC mas ele diz que infelizmente pouquíssimos negócios tem essa capacidade de permitir um ROIC constante para valores investidos cada vez maiores isso porque a empresa chegaria no limite de oportunidades que não conseguiria reinvestir um valor tão alto que mantivesse o retorno alto o senhor é uma referência nessa área de finanças e investimentos e seus conteúdos e conhecimentos são sempre muito embasados e claros gostaria de saber do senhor sobre a diferença entre ROIC ROIC repetiu o ROIC aqui mas que é a mesma coisa e qual deles aliado ou não a algum outro indicador seria interessante para direcionar a pesquisa a fim de identificar empresas com essas características citadas pelo Buffett muito obrigado e parabéns pelos excelentes conteúdos vamos lá isso aqui eu já gravei um vídeo aqui mas eu vou falar ROIC Return on Equity é o retorno sobre capital próprio ROIC Return on Assets é o retorno sobre o ativo total ROIC Return on Investment e o ROIC Return on Investment Capital tem uma sutil diferença mas vou generalizar para vocês entenderem é o retorno sobre capital total o capital investido então geralmente o ROIC com I Return on Investment eles estão considerando o capital total e o ROIC que agora que eu vou entrar nessa explicação que é o Return on Investment Capital ele está considerando só digamos ativos e capital de giro vou explicar essa diferença ficaria muito longo tem um vídeo aqui que eu ensino a fórmula de Joel Greenblatt a conhecida fórmula mágica para bater o mercado de ações foi até uma pergunta no podcast eu já respondi no podcast também e respondi depois gravei um vídeo só sobre isso tá Igor depois se procurem no canal você dá uma olhada que na realidade isso vai responder sua pergunta o Joel Greenblatt ele criou essa fórmula baseado nessa premissa do Warren Buffett ele mesmo fala isso e aí ele criou essa fórmula escreveu o livro lá que originalmente chama The Little Book That Beats the Market no Brasil a fórmula mágica para bater o mercado de ações o que ele fez ele pegou esse pensamento do Warren Buffett o Warren Buffett falou você precisa comprar um bom negócio a um preço justo que é isso que você relatou aqui o Warren Buffett sempre procura o que um negócio maravilhoso a um preço justo o que é um preço justo para ele pagar barato e aí ele diz que para encontrar essas empresas vai ficando dependendo do volume de capital que você tem e ele tem bilhões vai ficando cada vez mais difícil se vocês lerem o livro Sonho Grande você sabe que o Warren Buffett ele é sócio do Jorge Paulo Leman quando ele comprou a Heinz ketchup e comprou a Kraft que é uma empresa de alimentos e ele injetou lá 28 bilhões de dólares se não me engano então ele já estava nesse pensamento eu tenho um volume muito grande eu tenho que achar um negócio maravilhoso a um preço justo e ele acabou achando que esse negócio que ele faria com o Jorge Paulo Leman se encaixaria na situação ou seja quanto mais dinheiro você tem mais difícil você fica de achar uma empresa gigante para você colocar alguns bilhões é isso que ele está dizendo mas o pensamento dele é você precisa de um negócio maravilhoso é um preço justo o Joel Greenblatt pegou esse pensamento dele e falou como eu encontro isso através de alguns indicadores para criar essa fórmula então ele pegou um negócio maravilhoso o que é um negócio maravilhoso? é um negócio que gera muito retorno sobre o capital investido só que na fórmula dele ele considera o capital investido só ativos e capital de giro num raciocínio simples ele até explica é como se fosse abrir uma padaria quanto eu preciso botar aqui para a padaria funcionar o negócio que eu imagino funcionar e quanto eu tenho que colocar de capital de giro ou seja eu cobrir aqui esse descasamento entre o que eu recebo e o que eu preciso pagar então todo mundo que sabe eu já ensinei aqui sobre capital de giro capital de giro é aquele dinheiro que você tem que ter no caixa para pagar salário e fornecedor porque não necessariamente você vai ter recebido aqui nos seus clientes então um raciocínio simples dele o que é um negócio maravilhoso? estou raciocinando é quanto dinheiro eu ponho para funcionar o negócio e quanto dinheiro eu coloco de capital de giro para a operação o ciclo operacional da empresa se fechar sem eu precisar de mais dinheiro então ele fala um negócio maravilhoso para o Joel Grimbat é quanto de retorno eu tenho sobre esse investimento de capital aí quando de retorno o negócio ele olha para o EBIT que é o lucro operacional então quanto eu consigo extrair de retorno desse negócio então eu investi 100 mil quanto eu tiro de retorno? 20 que é mais ou menos o que você falou então opa esse negócio é maravilhoso e encontrei um negócio maravilhoso como eu sei que é um preço justo aí ele olha de novo o EBIT sobre o total enterprise value eu estou dando aqui a fórmula original então ele olha o retorno que tem quando ele divide o EBIT sobre o total enterprise value ele está considerando o capital total ou seja está considerando o preço da empresa que aqui no Brasil a gente traduziu o pessoal usa o PL e traduziu esse aqui como ROE eu estou explicando a essência da fórmula original que no Brasil a gente usa o ROE e o índice PL então um negócio maravilhoso ROE que tem o maior ROE então ele classifica as empresas todas da bolsa pelo ROE então essa empresa tem um ROE de 30 ela está lá em primeira essa está em 28 está aqui então ele classifica em ordem decrescente aqui o ROE e aqui do outro lado em ordem decrescente o PL índice PL você sabe quanto menor o PL melhor que ele vai te dar o retorno mais rápido então aí nessa fórmula do Jorginblatt que o original é o que eu expliquei mas na essência é a mesma coisa que a gente usa aqui no Brasil ele só tem um refinamento ali um pouco melhor que eu acho por isso eu coloquei nesse vídeo então aqui ele olha um negócio maravilhoso ROE classifica um negócio barato PL classifica aí quando ele cruza as informações ele ranqueia as empresas e aí ele tem lá o primeiro qual que é a primeira empresa maravilhosa e mais barata está lá no ranking dele então essa fórmula ele fala para você criar essa fórmula utilizar essa fórmula para fazer os seus investimentos para bater o mercado e é realmente muito difícil como é que você pega essa aí você tem que ter um refinamento concorda? se fosse tão simples assim todo mundo era rico então você já tem a fórmula para achar mas qual que é o segredo de qualquer investimento? é o futuro você achou tudo com informação passada isso que o Warren Buffett fala fica cada vez mais difícil você investir em empresas muito mais com um volume de capital muito maior que vão continuar te dando esse retorno no futuro então eu encontrei um negócio maravilhoso opa dá 20% no seu exemplo dá 20% sobre o capital investido um negócio maravilhoso tá mas essa informação é passada quem garante que essa empresa vai continuar dando esse retorno de 20% sobre o capital investido daqui para frente então aí que entra o refinamento que você precisa ter muito conhecimento de negócio de planejamento estratégico além de conhecimento de finanças eu diria até que o conhecimento de finanças é o mais simples é número você vai lá e faz o negócio daqui para frente é conhecimentos de negócio de planejamento estratégico de marketing e o Warren Buffett traduz isso é encontrar os negócios que tenham uma vantagem competitiva de longo prazo se você olhar todas as empresas do Warren Buffett ele comprou com essa visão isso é um bom negócio e ela tem uma vantagem competitiva de longo prazo ou seja vai dar a oportunidade para ela continuar dando esse retorno no futuro tá ok esse é o raciocínio tá Igor espero ter te ajudado e assistam esse vídeo tem um podcast que eu falo sobre a forma do Joel Glenn Blatt e tem um vídeo exclusivo que eu ensino essa forma espero ter ajudado vocês esse capítulo ficou um pouquinho mais longo mas perguntas em áudio e texto para o whatsapp 61981170005 espero que vocês tenham gostado deste episódio um forte abraço e até o próximo você ouviu mais um episódio de JKCast o podcast de economia finanças e investimentos com José Cobor e você ouviu mais um episódio de JKCast e aí E aí